Bem-vindos a PRF, bem-vindos ao melhor momento da vida de vocês, que será essas 14 semanas intensas aqui na nossa academia. Valorizem seus instrutores, valorizem a instrução. Eu sou muito grata pelos ensinamentos que os nossos instrutores estão aqui presentes e nos dão. Vocês são o futuro da instituição, por isso estão todos aqui para homenageá-los e honrá-los. Nós temos certeza que ao final dessas 14 semanas de intensa atividade, todos lograrão isso. Aos senhores alunos, eu sei que é um momento de incerteza, de dúvidas, de superação. Então, parabéns por já terem chegado até aqui. Essa é mais uma etapa que se inicia hoje. Eu tenho certeza da dedicação que os senhores têm para poder chegar até aqui e para concluir mais essa etapa. Eu torço com toda a minha energia que todos vocês que estão iniciando hoje cheguem ao final dessa etapa. Para entender como é que o coração bate pela PRF, vocês têm que entender o que a sociedade espera da polícia. É um momento de muita alegria para todos nós. A partir de hoje, vocês não são mais uma pessoa. Vocês passam a ser a polícia. Que Deus ilumine e proteja cada um de vocês. Que vocês tenham acertado na escolha da profissão. Nós vamos aqui fazer o melhor para que a escolha de vocês se traduza numa realidade de sucesso para vocês na carreira dos próximos anos. Um grande abraço a todos. Aplausos Obrigada.